A luz, eu também faço o meu show A vida é a frente, não se rende a pressão Subrou a minha mente na velocidade de um furacão Tudo inconsciente não me traz revelação É minha de frente, não pode ser vazão É uma corrente, vou pra cima, sai do chão De repente já não sou mais uma multidão É nessa que eu vou Conquistar seu coração É nessa que eu vou Transformar o amanhã O que é mais importante